E aí pessoal, vamos resolver aí mais um exercício de negação? Acompanhe a leitura. A negação de hoje é domingo e amanhã não choverá é Hoje não é domingo e amanhã não choverá Hoje não é domingo ou amanhã choverá Hoje não é domingo, então amanhã choverá Hoje não é domingo nem amanhã choverá Galera, olha só Vamos prestar atenção que essa questão é um pouquinho diferente Vamos relembrar primeiro como é que faz a negação A negação da proposição hoje é domingo e amanhã não choverá Se é e, nós temos uma conjunção Então como é que eu nego a conjunção? Eu vou negar a primeira, vou negar a segunda e vou trocar o conectivo de e para ou Se você não assistiu as aulas teóricas, vai lá assistir, beleza? Vai lá no calcule mais, é tudo de graça Muito bem, voltando à questão Então eu vou negar a primeira, negar a segunda Trocar o conectivo de e para ou Beleza, olha só Vou negar a primeira Hoje é domingo Então o negando fica hoje Não é domingo Vou trocar o e por ou Amanhã não choverá Opa, já está na negativa O que eu faço? Vou negar a negativa Então se amanhã não choverá O correto fica amanhã choverá Então vamos ver as alternativas que ficam Desculpa Vamos ver a alternativa que fica Hoje é domingo ou amanhã choverá Vamos ver Hoje não é domingo Beleza? E E está errado Tem que ser o Olha só Tem que ficar Hoje não é domingo ou amanhã choverá Então vamos ver aqui Hoje não é domingo ou amanhã choverá Está aqui a letra B Achamos Vamos ver porque a C está errado Porque a C usa então Não é para usar então Então é condicional Não tem nada a ver Hoje não é domingo Nem amanhã choverá Não Tem que usar o que? Ou Beleza? Facinho, não é verdade? Para quem sabe a teoria fica mais fácil ainda É ser bem disso, galera Então qualquer coisa estuda lá no Qualcrimais Um grande abraço Tudo de bom para vocês Fui Tchau Tchau